Tchau, tchau. 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 Não nega alguma coisa sobre isso. Não nega alguma coisa? Não, não seguiu. Ausa? O que é o filho da minha irmã? É... É o filho da minha irmã. É o filho da minha irmã? Como eu vou te dar uma meia? A gente nos pra eu dar um só na descrição de mim. É um cara pra ver, você faz o que eu tenho que fazer. Foi e não era mais legal. Não é assim. E a todos os outros. Não é o melhor. O melhor. O que não se afinei a malha-lhe. A ser uma coisa que eles se afinei. O melhor. O melhor. E se sente que fique. E o melhor. O melhor. É isso que não se afinei a malha. O melhor. Mas não se afinei a malha. E não se afinei. Houve muita experiência na bora do que as pessoas não conseguem falar com a relação com a família Só os pais, não conseguem ser um alaço de cada um. Isso é um problema. Isso é possível que não tenham saída com a família ou que não conseguem ativar a família ou que não conseguem ativar o alcalde e garantir o que não conseguem ativar. E esse caminho é salvo de câncer Awoodia vai ser de lá na casa Mas o que você consegue? Vai ser um homem que vai ser junto com você Mas isso é uma mulher com macia Ela são mulheres com quem não conseguem Nãobene a colaboração Eu acho que ele não conseguem Como ela não conseguem? Claro que você pode, o que você vai com-lhe? Qual é a nossa� da tarefa? eu até vou ao nosso convidado para vocês até hoje só que fico eu quero ver as pessoas com essa mensagem eu não sou eu eu estou fazendo tudo mesmo que seja eu não quero obter a questão eu não quero fazer mas isso eu não quero fazer eu nãoähla Eu não vou perder a minha vida Ou eu não vou perder a minha vida Eu não tenho medo E quando eu cobrasse eu E eu coloquei um dia Antes de ter uma criança E eu coloquei um crime Ou uma coisa que eu coloquei E não deixei na minha vida Eu não quero fazer um crime Não quero ficar em uma coisa Eu deixei o meu amor Eu não vou trazer o meu amor E não me deixei em um homem Como é que eu chamo? Eu não posso passar um pedido, mas não sou de falar, mas não posso sair de lá. Qual é a senhora? Se você não quer fazer uma senhora? A senhora quer fazer uma senhora e não quer fazer uma senhora como um pedido. Você já me perguntou a senhora, mas eu não sei. Eu falei, você quer que tenha um pedido? Eu sei. Aqui, a senhora quer fazer uma senhora. A senhora. A senhora. A senhora quer ir lá. E aí? Não é um grande de todos que eles estão se abençando para o que eles estão novos ou para o que eles estão novos. Eles estão novos de um lugar. E eles estão novos de um lugar. Não conseguem ver nada. Essa é a sua vida. A vida é uma vida. A vida é uma vida. Para que ela seja um lugar. Eu espero que os nossos amigos e os nossos amigos, a gente tem que se relacionar com essas casas e também a gente tem que compartilhar essa casada porque essa casada é uma casada é uma casada até o dia que a gente chegou e falamos a casada a casada mas depois a casada o 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 . . . . . . . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí mas não não é nada, não é nada, não é nada. Mas não é nada, não é nada, não é nada. Mas, as pessoas acabam outra, a gente deve ser feita. Porque amanhã não é nada. Não é nada, não é nada, não é nada, mas não é nada. Isso é uma coisa. Ao final, o Senhor que a vida não responde para que ele não possui pessoas... ... Gostou, o Senhor dos após-nos, Deus teia e disse isso. São um orgánico, certo. Estão tão bom, exatamente. Vocês estão se estivizando a minha vida, não e não fiz o amor. Não consegue a vida isso, desde que cada um dos anúncios... isso tudo isso prejudicou esses mulos só que mais ou seja, não pode dizer o que você não pode dizer uma palavra free a palavra e que todos os homens dizem que você não quer fazer se imitou que você vai dar uma婦 pra mim a mulher que você vai deixar 0194 0194 14.9.45 O que é o meu amor? O que é o meu amor? Sim, os meus amigos, o nosso canal, o Tv. 06.9.45 O que é o meu amor? O que é o meu amor?